O conceito de solidariedade foi cunhado por Durkheim para explicar a organização social, o seu funcionamento e a sua coesão. Em outros termos, o sociólogo alemão buscava entender o que unia uma sociedade e impediu o seu caos. Esse conceito foi apresentado por Durkheim na obra A Divisão do Trabalho Social, publicado em 1893. Durkheim classificou as sociedades em dois grupos básicos. As sociedades simples, pré-capitalistas, e as sociedades complexas, as sociedades modernas. A partir disso, buscou compreender como em cada uma delas se dava a organização social e a coesão social. Durkheim observou que a solidariedade é um elemento determinante que interfere na coesão de um grupo. observou ele que, nas sociedades pré-capitalistas, a divisão do trabalho é mais simples. Ou seja, os indivíduos executam as mesmas tarefas, tornando-os menos dependentes uns dos outros. Nessa sociedade, o papel da moral, do costume, da tradição, são extremamente importantes para a coesão social. Para Durkheim, nessas sociedades pré-capitalistas, predomina o que ele chamou de solidariedade mecânica. Durkheim afirmou que, na sociedade de solidariedade mecânica, o direito tende a ser repressivo, apresentando uma punição por meio dos costumes, já que o crime representa justamente uma ameaça à coesão social, sendo então a punição proporcional ao delito. O objetivo é manter as crenças, valores e tradições, que são a base da coesão social do grupo. Por um outro lado, observou que, nas sociedades capitalistas, os indivíduos não necessariamente compartilham as mesmas crenças, valores e tradições. Então, o que que, nessa sociedade, geraria a coesão social e a solidariedade? Durkheim observou que, nas sociedades capitalistas, há uma maior complexidade da divisão de tarefas, tornando os indivíduos mais diferentes, mas também mais dependentes uns dos outros. A solidariedade seria, para Durkheim, então, nessas sociedades, fruto de uma dependência dos sujeitos, gerada pela divisão social do trabalho. A solidariedade orgânica, então, é fruto das diferenças sociais. Mais especificamente, fruto das diferenças existentes na divisão do trabalho social. São justamente essas diferenças que unem os indivíduos, pela necessidade de trocas de serviço e pela sua interdependência. Assim, enquanto que, nas sociedades de solidariedade mecânica, o papel da coesão social recai, principalmente, pela tradição, costumes e regras sociais, nas sociedades de solidariedade orgânica, será a dependência dos indivíduos em relação uns aos outros que produzirá a coesão social. A grande sacada, então, do Durkheim foi ter identificado que, na medida que as tradições foram se enfraquecendo com o desenvolvimento do capitalismo e com o processo de urbanização, a divisão social do trabalho foi se tornando cada vez mais especializada, fazendo com que os indivíduos dependessem uns dos outros. Estaria aí a base para a coesão social dessas sociedades modernas. Legenda Adriana Zanotto